Sim, prefeito. Por quê? Não é porque nós queremos ficar assim, em casa de descansar, mas é porque, olha, não é fácil, estou de segunda a sexta-feira, nós acordamos às quatro horas da manhã e uma coisa da minha equipe, e eu tenho certeza que a fiscal Ana é uma boa fiscal e ela vai entender, é para que nós podemos, na nossa equipe, nós garantimos de duplicar o trabalho, que é para fazer a tarde, fazemos pela manhã, nem que o horário fique extenso. E agora eu repasso o microfone para o prefeito, eu já pedi que ele vai dar a resposta. Rapaz, agora vocês sabem gritar, né? Olha aí, olha aí. Deixa eu pegar uma pergunta. A senhora quer trocar esse seu presente pelo sabitário? Olha aí, que troca, tá vendo? Gente, eu não tenho como negar um pedido desse, eu não tenho como negar. Não tenho como negar, é uma mãe de família, tem a família para criar. É evidente que, assim, quando a gente pensa no trabalho de vocês, a gente pensa na manutenção da cidade, a gente pensa na limpeza da cidade. Quanto mais estiver limpa a cidade, mais bonita, mais empresas vão vir, mais emprego vai ser gerado, mais oportunidade os filhos de vocês vão ter. Mas eu também entendo que é um direito de vocês, eu entendo que vocês precisam estar com a família de vocês, e eu vou autorizar aqui ao nosso secretário Zé Claudio Castro, que encontrem uma forma de resolver o problema pela manhã, e que a tarde, a partir de amanhã, a partir de amanhã já, o presente é hoje, e a partir de amanhã, vocês não irão mais trabalhar, porque o presente é seu, tá dado esse presente às mães, parabéns a todos nós. Aqui, ó, tá vendo? Tá dado. A partir de amanhã, sábado à tarde, vocês não trabalham mais, tá vendo? A partir de amanhã, sábado à tarde, vocês não irão mais, tá vendo?